Nós estamos na Avenida Castelo Branco, aqui no município de Santa Inês, ao lado do chefe do departamento de trânsito e também da comandante da guarda municipal aqui de Santa Inês, para falar sobre uma novidade que começou nesta segunda-feira aqui nesta área. Quem vai falar pra gente, vamos começar falando com o Jameson Mendes, que é chefe do departamento de trânsito. James, conta pra gente o que está acontecendo, começou nesta segunda-feira aqui, nesse trecho da Avenida Castelo Branco. Isso, a gente deu início aí nesta segunda, o projeto Comunidade de Movimento, é um projeto já que a gente vem analisando há alguns meses, estudando a possibilidade e nesta semana a gente botou em prática. Como é que funciona? É fechada a via central da Avenida Castelo Branco? Isso, a gente faz o fechamento da via central, fechamento total dos retornos a partir desse retorno próximo ao cinema e vai até a academia. Foi definido também um horário específico para fechar essa via? Isso, a gente inicia o fechamento das 16h30 e fica até as 20h. E aqui muita gente usa esse espaço para a prática de exercício físico, né? Isso, a nossa comunidade utiliza o meio fio, o acostamento e a gente sabe que é inclinado, então pode trazer problemas para a saúde. Então, querendo promover uma seguridade, uma melhor qualidade, né? A gente promove aí e utiliza a faixa central total, né? Para eles. Também havia um grande risco de acidentes, né? De pessoas que estavam praticando esse tipo de atividade ser atropelada por um veículo e passar por aqui. Isso, essa possibilidade, né? Uma possibilidade real. Então, para a gente diminuir, a gente começou a fazer essa prática e vamos ver a conscientização dos motoristas, né? Muito obrigado pelas informações. E ao meu lado está também a comandante da Guarda Municipal, a Marisete da Silva. Marisete, a Guarda Municipal também vai estar por aqui orientando e fiscalizando também durante esse período que a via vai estar bloqueada. Sim, sim. Nós viemos aqui, fizemos os estudos, né? Há uns dois meses atrás, viemos a questão do horário, a maioria do fluxo, né? De 16h até 20h, né? Muitas pessoas vinham. Às vezes os ciclistas, eles iam lá para outra cidade porque tem medo de passar aqui, né? Então, a gente veio observando e ver os retornos, como é que a gente fez esse fechamento. Então, a partir das 16h30, a gente já está aqui fechando, né? Fazendo esse fechamento. Ontem a gente ficou aqui, em loco, né? Observando o movimento. A gente gostou porque teve gente que trouxe até a criança, né? Para andar de bicicleta. Então, a gente fez esse estudo e a gente viu que a Guarda Municipal tem um papel de suma importância aqui. Em parceria com a PRF também, né? Que é a pista do meio, né? Pertence à PRF. E a gente está fazendo essa fiscalização, né? A gente vai ficar aqui fazendo essa semana experimental. Nós também recebemos sugestões. Então, assim, foi muito bom, né? Foi bem aceitável. E a gente vai ficar aqui fiscalizando todo esse tempo. E pedimos a conscientização dos motoristas porque ontem a gente ficou aqui. Próximo, olha, o retorno lá da BR ali que dá para a rua Ipiranga, eles estavam retinando os cones para passar, né? Incomodados porque estavam à distância, mas a gente pede até essa compreensão, né? Porque é para um bem-estar coletivo. Então, das 16 horas até as 20, não é muito tempo, né? Então, tem os outros retornos que a gente deixou livre para passar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.